O meu lugar, é sorriso, é paz e prazer Seu nome, quero aqui, canta aí Madureira A madrugada Madureira A meu lugar, a saudade me faz relembrar Os amores que eu tive por lá E é difícil esquecer Doce lugar, que é eterno no meu coração E as poetas traz inspiração Pra cantar e escrever Ai meu lugar, quero ouvir te olhar dançar Com a marinha terreira pisei E ainda tem jogo a luz do luar Ai meu lugar, tem mil coisas pra gente dizer O difícil é saber, quero ouvir vocês Madureira 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 E cada esquina um pagode não pode Madureira O inferno e portela também são gelado na matinha Madureira Quem já milita até pode chegar Tem jogo de ronda, pê, 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 pê Madureira 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 Uma festinha até posso fazer Madureira Madureira E Madureira Obrigado.